Música Quem é que não gosta de uma receita deliciosa que combina com tudo? Arroz caldoso com fraldinha. Quem vai ensinar essa receita pra gente é a Jenny Barnabé. Mas antes ela vai contar algumas histórias aí, já que ela gosta muito de cozinhar. Ela trabalha com agência de viagens, mas o hobby é aqui na cozinha. Inclusive ela já morou fora, lá em Bruxelas, na Bélgica. Agora me conta uma coisa Jenny, brasileiro que mora fora no exterior, ele procura o que quando lembra da comida brasileira? Ah, é uma carninha assada, feijãozinho tropeiro, maionezinho, a galinhada, né? A gente vai pra fora, mas o costume continua o mesmo, os gostos, né? Lá você trabalhava com comida? Eu trabalhei há alguns anos numa casa de um casal, mas eu cozinhava belga, né? Não era comida brasileira. Aí nisso, com o tempo foi passando, eu falei, não, eu peraí que vou, eu preciso ir pra cozinha, onde eu entendo mesmo. Aí eu fui tá fazendo comida por encomenda, tipo, era aniversário, eu ia até pra churrasqueira. Ficava carne, se via, eu já fazia o serviço completo mesmo. E a comida belga é muito diferente da comida, pode dizer, goiana? Não tem tempero. Não? Não. Aquela carne não lembra o sal, temperinha pimenta. Nadinha. Nada de tempero, nada de sal. Nada de comida brasileira, nada de comida goiana? Nem arroz, direito. Ah. Uma vez no mês, quem sabe? Ah não, então não tem comida melhor que a do Brasil, não. Não, 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 é a nossa, é a melhor mesmo. Agora me conta dessa receita sua. Então, essa receita, e eu gosto muito dela, porque assim, eu particularmente gosto muito do arroz caldoso, ele mais molhadinho, né? Então assim, é uma receita que a minha família gosta muito, os meus filhos gostam muito. Então eu quis estar passando essa pra você, porque é uma comida de família mesmo, assim, que a minha família acha 100% boa mesmo. Uma receita de família que a gente vai ensinar agora, ela que é de rubiataba, direto pra tela da Record. Vamos aos ingredientes. Vamos precisar de um quilo de fraldinha, duas cebolas, quatro tomates, dois pimentões verdes, duas pimentas de cheiro. Tudo precisa ser picado em cubos, molho shoyu, temperos a gosto, arroz e queijo mussarela. Então antes, o primeiro passo é selar a carne, bem seladinha. Isso é muito importante, porque ele dá uma corzinha melhor e um gosto melhor na carne, né? Então assim, vamos selar ela de um lado pro outro. Deixar ela bem seladinha, eu vou deixando aqui selar ela. E depois é... Essa receita ela pode estar usando em uma panela só, mas eu prefiro colocar a carne pra cozinhar na panela de pressão, tá? Mas a pessoa se quiser usar em uma panela só, é bom também, tá bom gente? Inclusive essa panela que você tá selando aí, você vai fazer o arroz nela também, né? O arroz nela. Então tem que botar ela aqui. Tem panela, aí eu vou pôr ela na panela de pressão, mas depois eu volto todos os ingredientes pra cá mesmo. Pra selar a carne sempre com fio de azeite? Eu gosto do azeite, né? Ele dá um gostinho diferente na comida, né? Ele dá um sabor, né? Ele libera um sabor. E o azeite, eu sempre prefiro estar usando o azeite do que o óleo mesmo. Ô Jenny, eu tô percebendo que você não colocou nenhum tempero até agora, não tem nem sal na carne. Não, não. Eu só coloco quando for pra cozinhar, que aí ele já cozinha já com todo o tempero, shoyu, cebola, tudinho. Que aí dá, já vai... Nossa, fica muito bom. Pode ser feito com outra carne ou a fraldinha? Costela também é bom. Costela é uma delícia também. Eu prefiro fraldinha. Mas ela, se a pessoa quiser fazer com costela também, pode estar fazendo, tá? É uma opção, é um gosto. Pronto, agora já tá bom e agora vamos passar já pra panela de pressão. Agora eu vou colocar todos os ingredientes na panela de pressão. O azeite, como sempre, que eu gosto muito. Aí vai colocar tudo. E não precisa refogar, não precisa nada. É só colocar mesmo. Já, aí já direto na panela. Todos os ingredientes picados, tudo junto. Pagadinho, junto. Dá uma mexidinha aqui. Aí você vai colocar a carne selada. Mas tipo uma cama, então, com todos os ingredientes e a carne por cima. Isso mesmo. O shoyu, que também é o diferencial no gosto, tá? Eu, eu particularmente, gosto muito de shoyu. E colocar todos os temperos. Ô, Jenny, o que você usa de tempero? Então, eu uso caldo de bacon, tempero seco. É o que tiver em casa, é o que a pessoa gostar, tá bom? Eu uso um pouquinho de pimenta calabresa, que dá um gostinho também. Pra quem gosta de mais pimenta, né, taca a pimenta nela. Mas é o que tem em casa mesmo. Jenny, você tá colocando água agora? É até cobrir mesmo. Até cobrir. Porque eu vou usar o caldo no arroz. Esse é o segredo, tá? Porque vai todo o tempero já pro arroz. Aí cobre e deixa por seca de 40 minutos a 50 minutos. Uma coisa que eu percebi aqui, pessoal, é que a Jenny colocou os temperos, mas não misturou. Tem que ser sempre assim. Agora é só colocar a tampa. Aí é só colocar a tampa e deixar fomegar durante seus 40 minutos, 50 minutos. Agora já vamos pro arroz. Inclusive, estamos usando... A mesma panela. A mesma panela, né? Que selou, porque aí já o gostinho já tá na panela. Nem lavou? Nem lavou. Já colocou também o caldo? O caldo, tá? Eu não coloquei tudo, porque eu ainda vou ver como é que vai ficar o arroz e a carne, já pra depois terminar de usar o caldo, tá bom? Aí nessa receita eu vou usar 1,5, tá? É... na realidade é 1,5. Eu vou usar duas, mas no tanto de xícara é o tanto de 1,5, tá bom? Agora dá uma mexida. Já coloca a carne agora? Agora já vamos colocar a carne. Toda a carne desfiada. O cheiro tá espetacular. O segredo de você comer é o cheiro da comida, que você já vai com toda fome, né? Ele já chama. Pronto, aí eu vou deixar. Não pode esquecer, bastante cheiro verde já. Eu vou colocar um pouco agora e um pouco já quando terminar, tá bom? Pronto, e eu vou deixar ferver. Depois dele ferver, abaixar um pouquinho e tampar. Ele vai ficar molhadinho, ele não vai ficar totalmente seco, tá? Que esse é o segredo desse arroz caldoso, porque ele é bem molhadinho. Ô, Jenny, agora me conta, a receita já está no ponto? Tá quase pronta. Agora eu vou jogar um queijo e mais um cheiro verde por cima e deixar só o ponto de derreter. Ele fica bem molhadinho mesmo, tá? Gente do céu, o cheiro tá espetacular. E agora colocando mais cheiro verde e o queijo, o queijo derrete também, né? Derrete. E, nossa, isso, eu, pra mim, um arroz molhadinho com queijo, não tem a melhor coisa do Goiás, não, só. Queijo picado em cubos. É, em cubos, eu já gosto dele, mas assim, não em fatia. Pode ser feito em fatia também? Pode ser feito, tá? Aí vai gosto, né? Aí vai gosto, né, gente? Eu gosto dele assim. E a quantidade generosa. Aí joga o quanto você quiser, eu gosto de muito, né? Pronto. E deixa mais tampado, mais uns quatro minutinhos. É o prazo de derreter o queijo. É o prazo de derreter e já vai finalizar o arroz. Bom, a receita ficou pronta. Rende quantas porções, quantas pessoas ficam satisfeitas aí e comem bem? Quatro pessoas comem bem. O cheiro tá espetacular. É claro que a gente vai servir agora. Com certeza. Bora lá experimentar, então. A Jenny vai servir aqui. E eu vou te contar, viu? Eu gosto muito de carne e queijo. A gente, olhando essa receita, a gente lembra que ele é arroz carreteiro, mas é um arroz caldoso com fraldinha, né? Ô, Jenny, eu tô olhando aqui esses talheres. Tô lembrando da realeza. É verdade que você cozinhou pro rei? Que história é essa aí? Eu tenho uma tia que brinca muito comigo. Ela, pra todo lugar que eu vou, ela fala, a Jenny já cozinhou pro rei. A Jenny já cozinhou pro rei. Aí eu falei, não, então já que eu cozinhei pro rei, vamos ter uns talheres dourados aí, né? Porque é pelo menos pra disfarçar cada realeza. Não, então já que eu vou te dar uma tia 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 que